Olá gente, vamos para mais um tutorial. Eu tenho aí no total 1,60m de viscose. Eu estou dobrando orelha com orelha, depois eu vou dobrar dessa forma, deixando um comprimento de 37cm para essa dobra. Dobrado, dessa forma como vocês viram que eu dobrei, eu deixei 37cm de comprimento e eu vou cortar. E essa vai ser a parte de cima do meu vestido. Agora, como vocês podem ver aí, está a dobra do tecido. Aí eu vou fazer o corte. Vai ser o seguinte, vou pegar uma blusa que eu vou usar aí para ter a referência do decote e da largura. Eu vou iniciar só cortando o decote, tá? Me baseando pelo decote da parte das costas dessa minha blusa. Só como uma referência. Eu estou precisando mesmo é da largura, tá bom? Então, ó, essa minha blusa é uma blusa soltinha e eu vou deixar uns dois dedinhos a mais aí na lateral. Vou subir mais ou menos uns três centímetros e já vou fazer essa voltinha aí da manga. Ficando assim, ó. Eu vou tirar mais um pouquinho aí para acertar esse corte. Então, aí na barra dessa minha manguinha, ficou com uma largura de 26cm. 26cm. Tá aí frente e costa. Ó, aí eu estou com as duas dobras, tá? Frente e costa. Eu vou cortar agora o decote da parte da frente. Ó, vou encaixar a tesoura bem aí. E vou descer o corte somente aí de uma das partes, que é a parte da frente. Vou descer o corte em V até o final. Ó. O corte ficou assim. Ó, não cortei as duas partes não. Aí agora, ó, a parte das costas. Então, se você não quiser cortar, fazer decote nas costas, você deixa assim, do jeito que está. Mas eu vou cortar, tá? A partir daí, eu vou continuar descendo aí o corte do decote da parte das costas reto. Então, se você não quiser decote nas costas, não precisa fazer esse corte, tá bom? Deixa como estava. Ó, o decote da frente eu tirei essa quantidade e nas costas eu tirei essa, ó. Então, se você não quiser decote na parte das costas, você não precisa cortar. É só deixar do jeito que estava, tá bom? Ó, esse corte não tem mistério, tá gente? Se não entendeu, volta esse pedacinho, assiste novamente, tira as dúvidas, tá? Ó, agora eu vou dobrar de um jeito que vocês vão entender. Ó, esse ficou um lado, esse aí ficou o outro lado. Ficou separado, tá bom? Porque eu fiz esse corte aí da parte das costas, então, deu essa separação. Agora, eu estou aí com a continuação do meu tecido, ó, dobrado no meio, dobrei novamente. Vou cortar a saia desse vestido. Tô com a parte de cima posicionada aí, ó, juntinho, que é pra eu ter a referência da largura, tá? Aí, na cintura, tem que bater a mesma largura, que é a cintura da blusinha desse vestido. Desce o corte, abrindo um pouquinho. Conforme você for descendo, vai abrindo pra aproveitar o máximo da largura desse tecido, tá bom? Ficando aí, ó, com a mesma largura, tá? Pra na hora da costura ter que casar. Eu tenho aí tiras para amarração, é, 80 centímetros por 3 centímetros de largura, tá? É para fazer o acabamento da parte das costas. E essas faixas que eu cortei como revel dessa saia, da cintura da saia, tá? Eu não tinha o tecido inteiro pra cortar a faixa inteira, só tinha retalho, mas não tem problema, tá? Cortei 4 pedacinhos que vão me servir aí como revel, somente da cintura da saia, tá bom? Tem uma largura de 6 centímetros. Agora, tô aí com a parte de cima da minha blusinha. Eu vou precisar fazer o acabamento no decote. O meu acabamento vai ser bem simples, que é somente virar, virar e costurar. A largura bem fininha, de meio centímetro. Mas se você não quiser cortar decote para a parte das costas, você pode fazer esse acabamento com viés, tá bom? Corta tiras de viés pra fazer esse acabamento. Então, aí é somente costurar de uma ponta a outra, com a largura bem fininha, de meio centímetro, pra fazer aí o acabamento. Simples, tá? Depois que você fizer isso, você vai fechar a lateral. Da manguinha, tá? Isso nas duas partes. Coloca assim, direito com direito. E fecha essa lateral. Vou aproveitar, vou costurar também a saia do vestido. Vou deixar assim, direito com direito. Vou pegar a fita métrica e vou fazer uma marcação de 40 centímetros, daí pra baixo. Ó, 40 centímetros, você marca com um alfinete. Você vai costurar até 40 centímetros para baixo, até aí. Daí pra baixo, esse pedaço você não vai costurar. Vai ficar aberto. Aquelas tiras que eu vou usar pra fazer cadaço, amarração na parte das costas, vou unir aí, ó, uma na outra. Vou dobrar as pontinhas dos lados, dobrar no meio e vou costurar de uma ponta a outra, formando dois cadastros. Tá aí, ó, costurado o acabamento do decote, ó, de um lado. Eu fiz aquele acabamento, como eu disse, bem simples, que é só virar, virar e costurar. Tá, tá bem fininho, com a largura de meio centímetro. As laterais, costurando, ó, ficou assim. Aproveitei e fiz a bainha da barrinha da manga. Fiz com a largura de um centímetro. Como eu disse, você não precisa deixar o decote se não quiser, tá? Mas tá aí, ó, a parte das costas e a frente. E as tiras que eu costurei, formando dois cadastros, tá? Agora eu tenho aí a minha saia costurada, até aí, tá? Daí pra baixo eu não costurei, ficou aberto. Aquela faixa que eu cortei os retalhos pra fazer o revel, tá aí, ó, costurei emendando aí, uma na outra. Ficou assim, eu vou usar pra fazer o acabamento na cintura, tá bom? Na hora de unir saia com blusa. Mas antes, eu vou fazer o acabamento aí nas fendas, nas laterais dessa minha saia. Aquele acabamento bem fininho, tá? Vou dobrar duas vezes, deixando uma largurinha de meio centímetro. Isso nas quatro partes. Dobra bem fininho e costura. Depois, você pega do outro lado, faça a mesma coisa, ó. Aí, na barra, eu vou fazer uma costura, uma bainha com uma largurinha de um centímetro, ficando assim, ó. Gente, essa fenda ficou muito aberta, tá? Eu deixei, eu só costurei 40 centímetros na lateral dessa saia, então eu quis dela bem aberta mesmo. Então, se você não quiser essa super fenda, você aumenta aí a costura nas laterais, tá bom? Tá aí, ó, costura nas laterais bem fininha, com a largura de meio centímetro. Agora, eu vou fazer a união, tá? Da blusa com a saia. Vou localizar o meio da parte da frente da minha saia. Você pode fazer essa marcação com a unha, ou com o giz, ou com o alfinete, tá bom? Aí, é a minha frente, aí é o meio. Vou posicionar aí, ó, direito com direito da minha blusa. Já vou encaixar, ó, essa ponta aí do decote, bem aí no meio. Vou segurar com o alfinete. E vou segurando com o alfinete. Ó, aí, ó, costura com costura da lateral. Segura com o alfinete. E vai segurando toda a volta com o alfinete. Até chegar aí, ó, no decote da parte das costas. Segura com o alfinete. Agora, o outro lado, a mesma coisa. Vai pegar aí a outra parte da blusa. Vai colocar aí, ó, frente com frente, né? Desse jeito. Direito com direito, que é estampa com estampa. Vou posicionar aí, ó, essa ponta aí do decote, da abertura bem aí em cima. Vou segurar com o alfinete. E vou prendendo com o alfinete toda essa volta. Ó, costura com costura da lateral, segura com o alfinete. Segurou tudinho com o alfinete? Então, ó, aí, ó, como ficou a parte das costas, fica esse decote aí aberto mesmo, tá? A frente. Agora, eu vou pegar o revel, aquela faixa que eu vou usar pra fazer o acabamento. Vou posicionar assim, ó, com o direito pra baixo, bem aí em cima da cintura e da saia e da blusa. Vou segurando com o alfinete toda a volta. O direito desse revel, ele tem que tá pra baixo, tá? A estampa tem que tá pra baixo. Vai segurando com o alfinete. Segurou tudo com o alfinete, agora é somente costurar, tá? Costure toda essa volta. Costurei toda a volta aí, ó, da cintura do vestido. Olha como ficou o acabamento desse revel. Agora, eu jogo o revel para baixo e essa costura fica embutida. Dobro um centímetro da pontinha do revel pra dentro e passo uma costura por toda a volta pra fechar esse acabamento aí. Então, é dobrar, ó, jogou ele pra baixo, dobra um centímetro dessa pontinha pra dentro e passo a costura bem aí em cima, bem na beiradinha, por toda a volta. Tá aí, ó, pelo lado avesso como ficou o acabamento desse revel aí na cintura do vestido. Agora aí, ó, na costura do revel, eu vou descosturar uns três ou quatro pontinhos. Que eu vou passar aí dentro um elástico. Como eu deixei seis centímetros de largura para esse revel, eu vou passar um elástico de quatro centímetros de largura, tá? Ó, esse elástico tem quatro centímetros de largura. Eu deixei ele um comprimento confortável para a minha cintura, tá? Não deixei muito justo na cintura. Ele ficou bem folgadinho, esse elástico. Com a ajuda de uma pinça, eu vou passar ele aí por dentro. Você usa a largura do elástico que achar melhor, tá bom? É necessário que o revel, a largura do revel, seja uns dois, três centímetros mais larga que o elástico, tá? Uniu as pontinhas do elástico, costure, tá? Ó, tá aí, ó. Fecha aí aonde você abriu para passar o elástico. Eu passei uma costura aí, ó, de cada lado. Em cima dessa outra costura que já tinha, para segurar o elástico para ele não ficar virando. Ficou assim. Então, gente, vamos para o acabamento do decote. Era para ser feito antes, né? Não agora, mas eu não ia colocar essas tiras. Eu só decidi colocar depois que eu experimentei e vi que ficou muito decotado, ficou muito aberto. Impossível de eu usar. Então, eu decidi cortar aí essas tirinhas para costurar aí no decote, tá? Então, eu cortei um pedaço daquelas tiras que eu costurei para amarração aí da parte das costas para fazer esse acabamento aí na parte da frente. Cortei cinco pedacinhos, tá? Cinco pedacinhos que foram em ordem crescente, tá? Digamos assim. Essa tirinha menorzinha, comecei com três centímetros de largura. Depois eu fui para a próxima acrescentando um centímetro a mais, tá? Uma, quatro, cinco, seis e assim sucessivamente. Você deixa aí a quantidade de tiras que você achar melhor. Eu não fiz acabamento na pontinha dessas tiras, porque eu decidi colocar depois. Como esse vestido é para mim, então eu deixei assim mesmo. Mas eu aconselho a vocês a fazerem um acabamento diferente, tá bom? Então, eu vou mais para frente aqui explicar. Entre cada tirinha, deixa aí uma distância de dois centímetros, tá bom? Segura com alfinete a pontinha de cada lado. Ó, posicionou aí certinho. Segura com alfinete. Quanto mais estreito você deixar essa tirinha, tá? Menos decotado vai ficar. Posicionou as tirinhas todas certinhas, conferiu, tá certinho? Aí você vai e costura. Costura, ó, a pontinha de cada tirinha. Dando retrocesso em cima dessa outra costura que tem aí na frente, tá? Em cima da costura, desse acabamento aí que a gente fez aí no decote. Ó como ficou, tá costurado. Olha como ficou por dentro. Agora eu tenho aqui uma simulação de como você deve fazer esse acabamento embutido, tá bom? Você tá aí com seu decote em V. Você vai pegar suas tirinhas e posicionar bem aí no decote, tá? Na altura que você desejar. Deixando a pontinha dessa tirinha meio centímetro pra fora, desse jeito. Você vem com uma tira em viés, cortada em viés. E posiciona bem aí, ó. Na abertura do decote. E costura, tá? E passa a costura. Costurou? Você vai virar o viés e as tirinhas vão ficar assim, ó, embutidas. É essa costura que tem que ser feita no decote, tá bom? Depois é só posicionar aí, ó, do outro lado e fazer a mesma coisa. Voltando aí para a costura. Agora aí na parte das costas, vou marcar quatro dedinhos. Aí embaixo eu vou posicionar a pontinha dessa minha tira, que eu vou usar para amarração. Vou dobrar a pontinha dessa tira pra dentro e vou posicionar ela bem aí, ó. Aonde eu marquei os quatro dedinhos, tá? Segura com o alfinete. Do outro lado a mesma coisa, ó. Do ombro pra baixo, marca quatro dedinhos. Posiciona a pontinha da tira. Dobra a pontinha dessa tira, encaixa aí dentro e segura com o alfinete. Agora é somente costurar. Ó, passa a costura bem aí, ó, em cima dessa outra costura que já tem aí, ó. Você vai passar duas costurinhas. Uma aí, em cima dessa costura e a outra bem aí na beiradinha. Essa amarração aí, ó, nas costas é essencial pra não deixar essa parte do ombro ficar caindo, né? Ó como ficou a costura. Lembrando que se você fizer esse acabamento com viés, tá? Essa costura também vai ficar embotida. E o vestido está praticamente pronto. Tá aí, ó. Essa amarração nas costas também serve pra ajustar, tá? O decote da frente, se você quer ele mais aberto ou não. Aí na barrinha da manga eu vou colocar elástico. Vou passar um elástico bem fininho, de meio centímetro de largura. Eu tenho aí, ó, duas tirinhas de elástico. Eu deixei aí uma largura confortável no pulso. Na verdade, ficou bem largo, bem mais largo que o meu pulso. A intenção é que não fique justo, tá? Eu experimentei esse vestido sem esse elástico na manguinha. E eu vi que com o elástico ficou muito mais bonito, tá? Fez diferença. Passou o elástico, costura as pontinhas. Eu vou costurar com linha e agulha mesmo, dando alguns pontinhos somente. E o vestido está pronto. Aí no decote essas tiras eu nem ia colocar de início, tá? Só coloquei porque eu vi que não tinha condições de usar do jeito que estava. Mas ficou ótimo desse jeito com essas tiras. Eu gostei muito. Então, faça esse acabamento aí das tiras no decote com um viés, tá? É pra ficar um acabamento bem feito. Quem olhar por dentro vê aí um acabamento bem feito, tá bom? As fendas, como eu disse, ó, ficaram super abertas. Você pode costurar mais nas laterais. Vou deixar ele aqui no meu corpo pra vocês verem como ficou. Ó a fenda. Não precisa você deixar tão aberta assim, tá? Eu que quis deixar assim mesmo. Se teve alguma parte que você não compreendeu, volta o pedacinho onde você não compreendeu. Assiste novamente, tá? Tira suas dúvidas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like. E até o próximo vídeo.